Então, agora eu vou começar a explicar o que é a justificativa. Como vocês viram agora no projeto que eu mostrei para vocês, o modelo, é um dos itens que está presente no projeto de TCC. Na verdade, em todos os projetos, na maioria dos projetos, esse é o item fundamental. Eu sempre sugiro que o aluno comece a escrever a partir da justificativa. Agora, eu vou explicar por que ela é tão importante. O que eu quero? Mas, entendendo o que, gente? Você só pode escrever a justificativa quando você fez todas as etapas preliminares. Porque, a partir desse momento, não sei se vocês lembram do processo de produção de conhecimento, presta atenção, a gente pegou o tema, mas quando a gente escolheu o tema naquele dia, naquela semana, eu perguntei, vocês sabem escrever agora um texto inteiro sobre isso? Claro que não, porque o tema eu só propus, vocês escolheram, e aí, agora, a gente começa o processo de, vamos dizer assim, gestão, ou seja, desse conhecimento ou produção de conhecimento. Então, vocês fizeram a escolha, depois vocês pegaram os textos, começaram a selecionar os dez, e aí, esse é um processo. Agora, nós estamos, e vocês estão fazendo o processo de leitura e análise, que vai fazer com que vocês tenham, dessa informação, desses textos, o conhecimento, gente. Vocês vão adquirir, engolir, digerir isso, como um ótimo alimento. E aí, quando ele entrar como alimento, essa informação, a partir da leitura desses textos, fazendo o exercício de análise, você vai digerir, armazenar essa informação dentro de você, e agora, você vai fazer o quê? Você vai agora, a partir da digestão, você vai agora elaborar, se tornou dentro de você, da informação que você leu e analisou, agora se tornou conhecimento. E aí, você vai repassar esse conhecimento para quem for ler o trabalho, a partir de tudo aquilo que você leu, dessa análise, dessa, vamos dizer assim, desse tempo que você passou com o tema. Então, a partir desse momento, não é mais só informação. A partir desse momento, ele já se tornou conhecimento. Por isso, que eu peço para vocês, terminarem o exercício de análise dos textos e o fichamento, para que vocês possam proceder para essa etapa fundamental. Ou seja, já entramos na fase de redação do nosso projeto. Só que, lógico, repetindo, só pode fazer isso se você fez todas as outras etapas precedentes. Você não acordou hoje de manhã e vai direto para dormir à noite. Não, você tem todo um processo. E esse processo é o que nós estamos fazendo. E requer tempo, trabalho, esforço, dedicação, reflexão e tudo aquilo que a gente já citou nas partes. Tudo o que precedentemente já foi citado, tá certo? Então, o que seria essa justificativa? Eu só vou fazer um preliminarzinho aqui, porque a aula que vem a gente vai, então, adentrar mais sobre esse assunto. Para dar tempo para vocês terminarem esses resumos aí, e fichamento tudinho para a aula que vem. Então, só vou fazer assim uma ideia, botar uma ideia aqui geral, nesses últimos dez minutos, para que a gente possa, vamos dizer assim, vocês terem uma ideia da complexidade do que é uma justificativa, ok? Então, vamos lá. Então, o que é uma justificativa, gente? Gente, como eu falei anteriormente, não se começa pela introdução, tá? Deixa ela quieta lá, ela é a última coisa que a gente vai escrever. Por que que é a última coisa? Porque ela trata o trabalho como um todo, o texto como um todo, o tema como um todo. Então, não é que você não possa escrever, mas se você for escrever, você vai escrever mais de uma vez. Porque, basicamente, a introdução, ela trata o trabalho como um todo. Então, quando você terminou todo o trabalho, você vai ter uma maior capacidade de escrever a introdução. Então, a gente vai passar direto para onde? Vamos passar direto para a justificativa. As perguntas que você vai responder quando você desenvolve a justificativa é O que é a justificativa? Não sou só filosoficamente falando, né? Você faz essa pergunta para você, não que você vai responder isso agora. É para você entender que, no final, quando você escrever a justificativa, você respondeu estas perguntas. O que é a justificativa? A justificativa é o seu porquê. Por quê? Por quê? Por que eu escolhi esse tema? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão relevante? Assim que eu tenha que desenvolver uma pesquisa para respondê-la? Por quê? Então, por que eu escolhi o tema? Estão aqui as perguntas. Por que o tema é importante? Por que ele merece ser investigado? Por que escrever sobre isso? Então, a justificativa vai responder todas essas perguntas. Então, a justificativa é nela que você irá vender o teu peixe, fazendo entender que a quem está lendo, ou seja, você está propondo isso para alguém, para a banca, por exemplo, no caso de mestrado e do doutorado, essa parte da justificativa é a mais importante. porque, por exemplo, para entrar no doutorado, no mestrado, às vezes até em uma especialização, você precisa propor algo. E tem que ser algo importante, gente. Você, não, eu estou propondo que vou inventar água quente. Já existe. Para que eu vou investir em você? Qual é o problema que você quer resolver com água quente? Já tem, velho. Entendeu? Então, assim, não é isso. Então, assim, eu quero que seja algo que possa auxiliar, melhorar a vida, a qualidade de vida de alguém, ou da sociedade em si. Então, tem que ter algum tipo de porquê. Por que você está fazendo isso? E aí, vender o peixe. Ou seja, fazendo entender a quem está lendo a sua pesquisa, que a sua pesquisa vale a pena ser desenvolvida. Isso só é possível, pois existe um problema. Vocês lembram da questão problema lá? Cada um tem na ficha técnica a tal da questão problema. Ou seja, a pergunta que tem que ser respondida a partir do tema que foi proposto. Então, a justificativa é que você vai persuadir, convencer, seduzir, aos que estão lendo que a ideia ou o tema proposto é importante. Isso quer dizer que é nele que irá convencer se o tema escolhido é importante para ser executado, ou seja, futuramente. Então, no caso do nosso projeto, a justificativa é fundamental. Portanto, é de fundamental importância que seja bem claro e que, para isso, podemos dividi-lo em três fundamentais partes. Então, a justificativa também é divididinha, ou eu dividi, para que nós possamos entender um pouquinho mais. Então, desenvolvi uma metodologia para que a gente possa entender como é que a gente escreve tudo isso. Antes de eu entrar aqui, e eu acho que eu não vou conseguir desenvolver o todo hoje, na aula que vem a gente vai falar mais sobre isso, mas eu vou fazer um exemplo básico para que a gente possa, na aula que vem, proceder na explicação aqui bem pontual. E, por exemplo, gente, quando a gente fala da justificativa, é, por exemplo, aí, por exemplo, a Cleuma, que entrar lá no... tem lá o edital, lá, por exemplo, da Monsanto, e a Cleuma quer entrar lá como funcionária, né? Olha aí, tem uma proposta legal lá. Por exemplo, ela está com um projeto legal de implementação de um novo fertilizante para a soja, e ela desenvolveu isso na graduação dela, e, poxa, teve um resultado fantástico. E não existe no mercado esse produto, tá? E aí, o que acontece? Aí, ela fala assim, poxa vida, cara, que legal. E aí, acontece o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai escrever um projeto, aí eles abriram um edital para, vamos dizer assim, ter esses projetos novos, produtos novos lá para eles. Oxi! E trabalhar na Monsanto, você gostaria, Cleuma, de trabalhar na Monsanto? Fala para mim. Sim, claro. Oi, ai, não é, menina? Vamos dizer, a empresa cabeção aí, né? Além das outras, né? Oi, ai, a Cleuma estava lá e falou assim, uau, uau, eu fiz a minha graduação e teve um resultado fantástico. E, então, teve esse edital lá. Aí, está lá no edital, que para você, olha só, presta atenção, no edital é um projeto que eles têm lá um orçamento de um milhão de reais para o projeto ser, para, vamos dizer assim, investir nesse projeto. Aí, a Cleuma, mas é um edital da Monsanto, vocês acham que quantas pessoas vão estar lá fazendo, promovendo o seu projeto? Basicamente, umas 100 pessoas, pelo menos, né? Agrônomos de todo o Brasil, de todo o mundo, vão fazer, vão propor um projeto para uma comissão lá. Porque tem esse orçamento e, poxa vida, seria legal eu trabalhar na Monsanto. Quem não quer um agrônomo fazer isso, né? E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos lá. Aí, chega lá a Cleuma e aí tem também o Gutenberg, o Josué também com o projeto deles. E aí, quando eles chegam lá, eles vão propor o projeto. Gente, você não vai descrever o projeto inteiro. Ele já tem o projeto em mãos. Você vai descrever a justificativa. É nesse item que você vai convencê-los que o teu produto, ele deve ser, vamos dizer assim, deve ter esse investimento de um milhão de reais. Então, quando a gente fala de justificativa, a gente começa com qual é o problema que eu tenho que resolver. Por exemplo, eu não me lembro o teu tema, Cleuma, mas no caso, você tem um fertilizante sintético muito barato que você produziu, por exemplo, na faculdade e que resolve um bocado de problemas, né? E aí, mas você não vai começar a explicar a tua proposta a partir do fertilizante. Não, você começa a... Você tem 10 minutos para esplanar esse projeto. Como é que você começa a explicar esse projeto? Você começa a explicar o projeto pelo problema. Você vai começar a falar sobre o problema, antecedentes. Bom, na agricultura de hoje, nós temos uma questão delicada em relação à fértil irrigação. Por quê? Porque principalmente nas grandes lavouras, pois muitas delas podem causar contaminação do solo e contaminação do alimento em si. E essa é uma questão de saúde pública, não somente, mas também de contaminação do meio ambiente e dos lençóis freáticos. Para tanto, quando a gente observa a importância dos fertilizantes no crescimento das lavouras, observamos também que existe uma questão de reuso. Então, a partir disso, também de uma economia de investimento mesmo, inicial. Então, a partir desse problema, você contextualiza o quê? Os antecedentes. Ou seja, você coloca o problema para eles. E aí, quem é que vai resolver esse problema? É a Cleuma com a proposta dela. Então, a segunda parte da justificativa nada mais é do que como é que a fértil irrigação, a partir do meu produto sintético que eu desenvolvi, por exemplo, lá na faculdade, ele pode resolver esse problema de contaminação. E aí, é a segunda parte da justificativa. Então, você propõe isso. E na terceira parte da justificativa, estou eu aqui para resolver o problema de vocês. E aí, a Cleuma vai falar, bom, no último ano, na pesquisa de iniciação científica que eu desenvolvi lá, desenvolvemos lá na nossa universidade, nós desenvolvemos então um produto de fértil irrigação que vai resolver esse problema. Esse produto, aí você vai falar sobre a solução. Você dá a solução para eles. E aí, o cara vai chegar assim e vai falar, uau! Que legal essa proposta! E é aqui que você vai vender o teu peixe. Então, primeiro, na justificativa, você relata o problema, depois você coloca uma pergunta relacionando, conectando o problema à solução, e depois você propõe a solução. Não sei se vocês já viram aquele... Tem um programa na televisão, chama Shark, não sei o quê, que é lá, não sei, acho que é na... Não sei, na NetDio, não sei. E esse programa nada mais é do que um bocado de gente lá, investidores, os caras muito cheios de dinheiro, empreendedores, e tem um pessoal que chega propondo projetos. E eles têm cinco minutos para propor esse projeto. Não sei se vocês já viram isso. E aí, eles têm esses dez minutos para propor. O que eles propõem? O que eles falam? Da justificativa especificamente, gente. Ou seja, explicando o porquê esse projeto é tão importante. Entendeu? Então, é importante que vocês entendam essa diferenciação entre... Justificativa como ela é colocada. Então, basicamente é isso. Ela é o porquê que você... Eu tenho que investir esses dez... Esse milhão de reais aí para a Cleuma, né? Por exemplo. E a Cleuma vai ter que me convencer neste item chamado de justificativa porque eu tenho que investir isso nela. Então, ela vai propor isso para mim. É como se um vendedor vai vender para você esse produto. Primeiro ele propõe, ele te mostra o problema. Depois, ele vai te dar a solução do problema. Né? Digo, eu sou a solução do problema. Por isso que você... Essa justificativa, ela é tão importante. Aqui tem esses itens aqui. Aula que vem eu vou adentrar um pouco mais nessa explicação. Mas, aula que vem, realmente, eu gostaria muito que vocês já tivessem terminado a análise dos textos para que vocês pudessem... A gente pudesse aí começar a fazer essa redaçãozinha. Tá certo, gente? Beleza. Então, por hoje, é basicamente isso. Tchau. Tchau.